Meu nome é Adilson Batista, eu trabalho no departamento de marketing da Baldam, já há 18 anos. E nós vamos apresentar para vocês aqui um lançamento da empresa, ao qual nós lançamos na fira de Ribeirão Preto, e agora vai percorrer todas as firas que nós participamos a nível do Brasil. É um segmento de distribuição de corretivo de solo, que é o modelo Fertiliza. A Fertiliza, o que é que ela é? Ela é uma máquina que foi desenvolvida para atender as necessidades dos grandes produtores a nível do Brasil. Por quê? Hoje está se falando muito em agricultura de precisão, agricultura, economia no plantio, enfim, todo esse tipo de coisa que nós, o nosso departamento de engenharia, junto com o pessoal de campo, teste de campo, tudo chegou no modelo que nós temos a certeza que é um modelo que vem a completar uma faixa de mercado, ou atender uma faixa de mercado do agricultor brasileiro, até então pouco coberta, que é esse modelo. A Fertiliza, ela tem um sistema independente, nós desenvolvemos a máquina já preparada para a agricultura de precisão com taxa variável. Quais são os grandes diferenciais da máquina? A máquina tem um sistema de óleo independente. Por que isso? É muito importante porque normalmente, ou comumente, o que se encontra no mercado são as máquinas com sistemas ao qual se utiliza o fluxo contínuo do trator. E por ser uma máquina de tração, de arrasto, ela não demanda grande potência. E normalmente, os tratores de baixa potência, de 100, 120 CV, não têm fluxo contínuo. Então, o que a Baldan fez? Ela desenvolveu um sistema de fluxo de óleo independente, que é o sistema Baldan. Na tarde, você tem um sistema hidráulico independente. Você não precisa de ter um trator específico para trabalhar com a máquina. Desde que o trator tenha tomada de força, qualquer trator acima de 100 CV, ele pode tranquilamente trabalhar com a máquina, porque o trator só vai fazer o acionamento do sistema hidráulico e daí por si ele vai trabalhar sozinho. Você tem ainda uma caixa controladora que controla todos os movimentos, que vai receber toda a informação do monitor através de um pendrive. Esse pendrive é calibrado, vamos dizer assim, pelo escritório de assessoramento agrícola do produtor. E com essas informações em um pendrive, ela é colocada no monitor e esse monitor passa todas as informações para a caixa controladora, que vai te jogar mais ou menos a duplo, de acordo com o teu mapeamento do solo. A esteira, a esteira transportadora antiderrapante, essa esteira é revestida para fazer o transporte do material da caçamba ou da caixa até os pratos distribuidores. Outra grande vantagem dos pratos distribuidores, o que é? É o controle rotacional dos mesmos. Você tem um controle de rotação dos pratos, que ele vai variar de acordo com a tua largura de trabalho, a tua faixa de trabalho, o que você queira. Você pode jogar desde o mínimo de 15 até 8 mil quilos por hectare com esse sistema de máquina aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí